Música Estamos de novo no aeroporto, nosso voo foi cancelado Da hora Da hora, eu vou ebook na ida Pega Bebe esses bastantes O que você está fazendo de óculos escuros As 5 horas da manhã? Pô, foi mal Estamos no aeroporto, caminho de vitória Show da Medarque Aí, estamos aqui no aeroporto, contra o 1 Estou querendo ir para casa Estou com sono da ponta Cadê a Melanina? Tira uma guitarra na frente Tira a guitarra Adoro oi de novo Isso aí A gente está esperando o voo para Helsinki com a escala em Dubai A gente está esperando o aeroporto, com o aeroporto, com o aeroporto Veja nossos instrumentos Daqui a pouco serão jogadas de verdade A gente está vendo o aeroporto, com o aeroporto, com a escala em Dubai Isso aí, dois minutos de voo, todo mundo entediado, tô com uma cara na espinha, fodida. Ainda não saímos do chão. O que eu faço? Como não usar travesseiro de voo. De animal. De animal. Ainda não saíkommen. Se a asistência do chão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos em Vitória A CIDADE NO BRASIL 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 Vem sim A CIDADE NO BRASIL Voltarei Vamos ver! 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 Estamos! Vamos ver! Vamos Vamos! Vamos ver! Estou pelado! Puta, tá pelado, caralho. O cara tá pelado. Bom, o Guilherme falou pra gente comprar um bolo. A gente acabou de decidir aqui que a gente vai comprar um bolo pro Felipe, que é aniversário dele. E vai cantar parabéns pra ele no palco. É surpresa. É surpresa pra ele. Agora a gente vai entrar no quarto do Felipe. Sabe o Tinder pula. Oi. Bom dia, flor do dia. Gente, esse é o aniversariante. Estou fazendo um 2700 ano de vida. Esse velho aí. Quase? 2700. Adeus. Deixa eu ir filmar o Gui. Entrar no quarto do Guilherme. Ver como uma Barbie se comporta. Zinga. É igual. É assim que eles se comportam. Estamos em Vitória, no Espírito Santo. A brand new day is born in town Sun is shining in your eyes Feel the morning through the rainbow There's an angel from the sky That was falling through the stars By the morning she was gone away Return I hear you calling my name Elisa You're about to take a walk Forever Let's go to the car in the Vitória No segundo e último show Cheers Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí